Olá, eu sou a professora Deiva Vasconcelos e tenho uma dica de leitura para você. Nesse período que discutimos a consciência negra, eu tenho um convite muito especial para fazer. Visite as bibliotecas de nossas escolas municipais. Temos muitos exemplares da temática da negritude e livros de autoria negra. Imagine um livro que começa assim. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Essa é a dedicatória do livro Memórias Póstumas de Brascubas, de um dos grandes autores da literatura nacional, Joaquim Maria Machado. Ou o nosso Machado de Assis. Memórias Póstumas é narrado em primeira pessoa por um personagem que já morreu. Esse fato da ficção garante ao homem que fala muito mais abertura para criticar as relações que viveu e criticar também suas próprias condutas, que foram na maioria das vezes medíocres. Brascubas narra primeiro o seu enterro, para depois voltar ao início de sua história e contá-la ao leitor. A complexidade dessa história alimentou e fez nascer um dos maiores nomes da literatura brasileira, Machado de Assis. A obra desse autor traduz o pensamento da sociedade e a história de Brascubas revela as engrenagens por trás das camadas sociais e suas articulações. Ficou curioso ou curiosa por essa história? Então visite uma das bibliotecas da nossa rede, faça o empréstimo desse exemplar e boa leitura! Música